O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Trump se torna o primeiro presidente estadunidense a pisar na Coreia do Norte. Como muitos dos nossos ouvintes falaram, só faltou a limusine. Porque o cenário que a gente falou no programa passado, tivemos um encontro improvisado entre Donald Trump e Kim Jong-un, tivemos Dennis Rodman tweetando sobre o assunto, falando dos seus amigos, então só faltou ele pilotar a limusine que carregava Kim Jong-un para ser a descrição que a gente falou no programa passado. Nesse bloco aqui a gente vai fechar o G20 e vamos aproveitar ali, vamos falar também do Donald Trump na Coreia. Mas assim, uma coisa deve ser dita, cara. Eu já fiz esse elogio antes, teve gente que reclamou que eu fiz esse elogio e tudo mais, mas nesse tipo de coisa o Donald Trump é EF. Porque assim... Ele manja do simbolismo da parada. Ele manja do simbolismo, ele manja do espetáculo e ele... Inclusive o Julian Castro, que foi secretário de Moradia e Desenvolvimento Urbano do segundo mandato do Obama, declarou que é tudo um show, é tudo simbolismo, mas não tem nenhuma substância. É, mas assim, ele vai para as cabeças. O que eu quero dizer com isso é que... Vamos pensando em quem ele derrotou nas eleições. Nunca que a Hillary Clinton iria de improviso para a fronteira com a Coreia do Norte, pisaria lá na Coreia do Norte, chegou a dar umas declarações para a imprensa de dentro da Coreia do Norte, né? Assim, nunca! Nunca! Então o Donald Trump falou, porra, o cara quer que eu vá? Beleza, eu vou, tamo aí, é nóis, show. Entendeu? Posou para os fotógrafos, entrou na Coreia do Norte, cruzou a fronteira, essa daí é, obviamente, a capa do programa. Então, assim, nesse sentido, não se pode reclamar dele. Ele sabe enxergar a oportunidade e não tem, e não falta cara de pau nele para não explorar a oportunidade. A questão é essa. É olhar e falar, pô, quer saber, vou lá na fronteira e vou pisar na Coreia do Norte, entendeu? Vou ser o primeiro presidente aí na Coreia do Norte. Uma coisa bem doida até, tá? Então, assim, isso foi muito legal, mas a gente já vai falar disso, tá? Primeiro, vamos falar do fim aí do G20, tá? Em que nós tivemos todos os países, menos os Estados Unidos, ratificando um apoio ao Acordo de Paris sobre o clima de 2015. E, claro, esse documento de apoio é uma maneira de, não só de reafirmar o apoio ao Acordo, mas também de pressionar os Estados Unidos, que saiu do Acordo de Paris, falando, olha, tá todo mundo aqui junto, tá todo mundo dentro do barco. E vocês, hein? Vocês não vão vir aqui pra festa? E, claro, também serve como uma pressão em relação a países que têm criticado o Acordo, têm comentado a possibilidade disso aí, como o governo brasileiro, tá? Então, acaba sendo uma coisa muito mais simbólica, é claro, né? Mas, acaba sendo ali uma indireta nos Estados Unidos. E aí nós temos, né? Agora a gente vem pra algumas notícias brasileiras, tá? Em que nós temos, basicamente, duas notícias, né? Sobre o Brasil. Claro, né? Pensando em notícias, notícias mesmo, né? Muita gente compartilhou lá o Donald Trump ignorando o Justin Trudeau. O Trudeau sentou lá, estendeu a mão, o Bolsonaro virou pro outro lado. Não sei se o Bolsonaro não viu, se ele não sabia quem era o Trudeau. Enfim, saber quem era o Trudeau, ele devia saber, porque o Trudeau é todo princeso ali, né? Então, mas enfim, as duas notícias mesmo assim foram. O Bolsonaro não se encontrou com o Xi Jinping, né? O líder, barra presidente, barra ditador, barra ursinho puf da China. O que aconteceu? A reunião bilateral estava marcada para as 14h30. Aí, deu 14h50, o porta-voz da presidência, o general Otávio do Rego Barros, disse que o Bolsonaro decidiu cancelar a reunião. Então, vejam só, os 20 minutos foram do atraso do horário que estava marcado, para o horário que foi anunciado o cancelamento. Então, aí nós tivemos, né, duas questões, né? Que foi, que foram, né? O porta-voz disse, temos horário para decolagem e precisamos retornar o hotel para encerrar tudo. O presidente decidiu abiticar dessa bilateral e, posteriormente, efetivar os contatos necessários para prosseguir com as tratativas entre os dois países. Então, vai ficar no ar uma questão que, a não ser que, né, alguém que esteve envolvido comente, né? Ou então, enfim, nós temos alguma notícia e tal. Se foi o seguinte, se um, a China deixou o Brasil esperando como uma alfinetada. Do tipo, ó, Bolsonaro, você falou umas coisas que eu não gostei, você visitou Taiwan, então eu vou dar uma atrasadinha aqui para mostrar que eu não estou feliz, entendeu? Para mostrar aqui que eu não, entendeu? Não sei se tem pisado no tomate. Aí tem a segunda questão que é, o Xi Jinping realmente se atrasou. Estava em outra reunião, a reunião demorou mais, sei lá, o filho... O homem é o culpado, né? É, o filho ligou dizendo que não estava achando controle remoto. Ele não tem tempo de enxurrascaria. Enfim, alguma coisa que realmente o Xi Jinping tenha se atrasado. E aí nós temos a terceira questão, que é, o Brasil também não podia se atrasar e por isso cancelou? Ou o Bolsonaro achou atrás um desaforo e por isso cancelou? Então, assim, a gente pode ter, desde um completo acidente, do tipo, o Xi Jinping se atrasou, o Bolsonaro estava com pressa, a comitiva brasileira estava com pressa, então deu tudo errado. Ou, do outro extremo, a gente pode ter tido ali uma queda de braço. O Xi Jinping falou, vou cozinhar esse cara um pouco, e o Bolsonaro falou, não vou ficar aqui esperando, vou embora. Então, assim, tem quatro fatores aí que podem ser combinados, né? O atraso ter sido inocente, o atraso ter sido de propósito, a ida embora ter sido mesmo por logística, ou a ida embora ter sido por, também, não querer desaforo. Qual é a versão correta? Não sei se saberemos, mas todas estão na mesa. Fato é que não houve esse encontro bilateral. O fato é que não houve encontro bilateral, que era um dos mais esperados, justamente. Em outubro, o Bolsonaro confirmou que em outubro irá a China, a convite do presidente. Segundo o Bolsonaro, a visita vai ajudar a desfazer algumas coisas que falavam a meu respeito desde lá atrás. Só que, assim, ele que falou coisas sobre a China, inclusive. Mas é aquela coisa, quando o cara sai de ser deputado, sai de campanha, toma um banho de realidade. Hoje ele é o presidente. Hoje ele é o presidente, ele sabe que a China é o nosso maior parceiro comercial. Ele sabe que a China investe muito no Brasil. Então, é um banho de realidade, é um banho de realpolitik. Não adianta você ficar falando, ah, China é isso, China é aquilo, vou para Taiwan e tudo mais. Quando você vira presidente, irmão, chega o boleto. É isso. Entendeu? Você pode até... É que nem emprego. Entendeu? Não! Jamais trabalharia em tal lugar. Jamais faria isso, jamais faria aquilo. Amigão, a hora que os boletos estiverem empilhando ali, aí você olha e fala, é, vou ter que trabalhar lá. Não vai ter jeito. Mais ou menos isso. Bem-vindo ao McDonald's. E a segunda notícia, né, em relação ao Brasil, do segundo dia do G20, foi o encontro, né, dos BRICS, na qual nós tivemos ali aquele encontro informal que eu mencionei, que eu inclusive demonstrei preocupação com o fato de ter sido realizado também um encontro RIC entre Rússia, Índia e China. Que foi um encontro que durou muito mais tempo. Só a fala do Modi, no RIC, foi quase 20 minutos. Isso, para o Encontro Internacional, é tempo pra caramba. Para os nossos ouvintes, 20 minutos não é nada, né? 20 minutos é o tempo que a gente passa aqui falando de um efeito médio. É, mas para os ouvintes você tem pra caramba. E eu digo a fala do Modi, porque foi a única que eu assisti, porque ele falou em inglês. O de Chip e o Putin eu não achei com tradução, então não rolou. Se alguém souber aí das traduções, mano, que seja tradução de verdade, né? Mas, enfim, tivemos o encontro informal dos BRICS com uma declaração apoiando o Acordo de Paris, incluindo o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, que é aquela coisa que a gente já explicou várias vezes dos países em desenvolvimento versus os países desenvolvidos. já preparou as pautas para a próxima cúpula dos BRICS, que vai ser em novembro, aqui em Brasília, tá? Tivemos também a questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, ou seja, o documento cobra, continua cobrando a reforma da OMC, que é tanto desejada em primeiro lugar pela China e até pouco tempo atrás também era pelo Brasil. E aí tivemos a questão da Venezuela, que foi o seguinte, o documento coloca que espera-se que a situação da Venezuela chegue a ser um cenário estável que preserva a soberania venezuelana. Aí é aquela coisa, atenção com as palavrinhas. Quando você fala, atenção, soberania venezuelana, é o que os russos e chineses querem dizer com quem manda lá é o Maduro, sem intervenção dos Estados Unidos, sem intervenção da Colômbia, sem tentativa de derrubar o Maduro. E o Brasil assinou isso. E aí, depois, o Bolsonaro disse que desistiu de abordar o tema Venezuela, na reunião com os BRICS, para não polemizar com as potências nucleares. Abro aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Não quis polemizar com Putin, uma potência nuclear. Eu estava na presença do presidente da Rússia e eu vi que não era o momento de ser um pouco mais agressivo. E aí todo mundo compartilhou uma foto, em que o Putin está ali com aquele olhar de vou jogar uma bomba nuclear na sua cabeça, e o Bolsonaro está ali meio que desviando o olhar na frente dele, não está ali, não está muito confortável, digamos assim, ao ser, estar frente a frente com o Putin. Então, vou repetir, essas aspas que eu acabei de citar, são do presidente Jair Bolsonaro. Não estou inventando nada, não estou alfinetando. Então, assim, o documento do BRICS manteve uma postura em relação à Venezuela, que era a postura já anterior, que é basicamente a postura russa. Enquanto o Brasil, o Brasil apoia o Guaidó, o Brasil aceitou a embaixadora nomeada pelo Guaidó, o Ernesto Araújo tem um discurso bastante pró-Estados Unidos em relação à Venezuela, mas no documento do BRICS assinado no G20 em Osaka, o Brasil aderiu, mesmo que ali informalmente, mesmo que de leve, ao discurso russo. Essa é uma questão aí para a gente ficar de olho. O Bolsonaro se encontrou com o MBS, que aí eu comentei que era um constrangimento já previsto. Enfim, tivemos... O 03 não pareceu nada constrangido. É, o 03 não estava constrangido, tirou selfie e tudo mais. Então, assim, e claro, ele comentou muito, comemorou o acordo União Europeia-Mercosul e tudo mais. Falaram novamente da questão ambiental, inclusive, de que a Alemanha teria muito a aprender com o Brasil e tudo mais. Então, assim, nós tivemos basicamente essas duas notícias em relação ao Brasil do último dia do G20. O encontro do BRICS e a questão do cancelamento com o encontro com a China. O Bolsonaro também se encontrou, teve reuniões bilaterais com o Shinzo Abe, com o Lee Hissenlong, de Singapura, com o Modi, da Índia, além de conversas ali com o Macron e a Merkel. Com a Merkel não chegou a ter uma reunião bilateral, do tipo, sentar na mesa, mesa com bandeirinha, ter uma troca de pauta ali. Foi mais ali uma conversa, um bate-papo e tudo mais, pá. Então, isso em relação ao Brasil. Continuando, em relação ao G20 como um todo, nós tivemos a publicação de três documentos. Não vou lê-los na íntegra, até por uma questão de tempo. Mas estão todos disponíveis lá no site do Itamaraty. Exatamente. O principal deles, a declaração de Osaka dos líderes do G20, que é em 43 pontos, sobre deslocamento, migração, meio ambiente, energia, mudança do clima, temas, desafios, saúde global, desenvolvimento, empoderamento feminino, anticorrupção, trabalho, emprego, governança financeira, enfim. Leiam lá, quem desejar. Tivemos a declaração de Osaka sobre economia digital, que é um pouco mais curta, bem mais curta, na verdade. Que declara o lançamento da trilha de Osaka, um processo de negociação de regras internacionais sobre comércio eletrônico. Eu não sei o que eles quiseram dizer exatamente com isso, se é por conta, por exemplo, de multinacionais gigantescas como o Amazon, ou se for uma questão de tradução, talvez falando inclusive de meios de transação eletrônicos, como as moedas, as criptomoedas, que tem se tornado um assunto cada vez mais digno da atenção de governos. E finalmente, a declaração de Osaka dos líderes do G20 para a prevenção da exploração da internet para o terrorismo e o extremismo violento conducente ao terrorismo. Sim, esse é o nome do documento, tá? Tudo isso. É, quem escreveu foi o Cosme Rímoli, tá? Parece parágrafo, mas é título do texto do Cosme Rímoli. Então, vocês podem consultar aí esses documentos. Aí, a notícia principal que acabou sendo é que nós tivemos uma trégua anunciada no fim de semana entre China e Estados Unidos. Tudo jogo de cena. É, pode ser, né? O Donald Trump disse que as negociações com a China estão right back on track, ou seja, estão de volta aos rumos, depois de ele ter se encontrado com o Xi Jinping. Os Estados Unidos não vão impor novas tarifas, pelo menos até novas conversas com a China. Foi um great meeting, tá? Vamos trabalhar com a China para fazer um acordo. A China vai consultar com a gente e vai comprar uma quantidade tremenda de comida e produtos agrícolas. E vamos começar a fazer coisas imediatamente. Estamos totalmente abertos a um historic fair trade deal. Enfim, aqueles superlativos típicos do Trump, mas o fato é, foram anunciados uma trégua. E detalhe, parte dessa trégua envolve, digamos assim, um voltar atrás parcial na questão da Huawei, tá? Agora, os Estados Unidos permitiu que empresas dos Estados Unidos possam vender alguns tipos de componentes para a Huawei. Ou seja, não é que os Estados Unidos agora vai ser inundado por celulares da Huawei, mas se uma empresa dos Estados Unidos desenvolver, sei lá, um chip, entendeu? Algum, sei lá, algum componente, e a Huawei fale, ó, quero comprar aqui 5 milhões de unidades desse chip, vai poder vender, tá? Claro, a Huawei não vai comprar 5 milhões, ela vai comprar 2, porque aí ela vai copiar e vai fazer os 5 milhões. Tô brincando, tá? Antes que alguém problematize, tô brincando. Mas, de qualquer jeito, isso voltou atrás, que gerou críticas do Marco Rubio, que disse que essa decisão foi um erro catastrófico, e aí começou um bate-boca entre lideranças republicanas no Twitter, tá? Foi feio até, tá? Quem gosta aí de fofoca, de treta, tá? Tem aí os republicanos tretando no Twitter. Além disso, em paralelo, só pra gente sair do G20 e irmos para a Coreia, né? O Japão ordenou, né? O Japão que sediou a reunião, ordenou na quarta-feira a evacuação de 1 milhão de pessoas, depois de enchentes causadas por fortes chuvas, dizendo que algumas regiões de Kyushu, no sul do Japão, receberam em 4 dias mais de mil milímetros de chuva, que era a quantidade esperada para todo mês de junho, de julho, tá? Então, assim, 4 dias receberam a chuva do mês inteiro, tá? É água. Pois é. E aí um monte de gente foi evacuada. E, além disso, a Rússia anunciou um convênio da Glavcosmos e a ISRO, né? A Agência de Pesquisas Espaciais da Índia, para assistência, seleção, exame médico e treinamento dos futuros astronautas indianos, tá? Em 2022, a Índia vai lançar a sua primeira nave no espaço, a Gaganyan, e os russos vão ajudar na seleção e treinamento dos cosmonautas indianos, mas que não sei, eles vão usar algum outro nome, né? Porque se tornou moda, né? Porque você tinha um astronauta dos Estados Unidos, você tinha o primeiro cosmonauta, depois o astronauta, aí a China lançou o taikonauta, né? E aí agora vai cada um querer ter o seu. Então a Índia é capaz de fazer o seu próprio. E no Brasil vira até ministro. É, o Brasil é o ministronauta. Na Índia vai ser o críquetinauta, não sei, alguma coisa assim. E aí, finalmente, o Donald Trump foi para a Coreia do Sul, se encontrou com o Moon Jae-in, disseram que, né, great deals are coming, tudo mais, toda aquela retórica. Só que, no fim das contas, tudo isso ficou eclipsado por quê? Que o Kim foi lá, ligou e falou, Trump, você tá aqui perto? Nossa, tá tão perto, tão longe. Tá pertinho, eu tô sozinho em casa. Vem, vem aqui, dá uma passadinha aqui. E aí, o Trump foi lá, se encontraram na fronteira desmilitarizada, cruzaram as mãos. Foi muito parecido com o Moon Jae-in, né? Apertaram as mãos na fronteira mesmo. E aí, o Kim Jong-un foi lá e estendeu o braço e falou, chega aí. E aí, o Donald Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano. E aí, o Trump, né, é marcado também pela sua... Ao mesmo tempo que o cara tenha o impulso, né, de fazer essas coisas muitas vezes incríveis, ele também é muito modesto, né? É um grande dia para o mundo. Né? Então, assim, calma também, né? Aí, o Kim disse assim, é bom vê-lo novamente, eu não esperava encontrá-lo aqui. Né? Queremos cruzar... Você convidou, pô! Queremos criar um novo futuro, né? Cruzar aquela linha foi uma grande honra. Pode ser o início de uma grande amizade. Falaram brevemente com jornalistas, antes de entrar na Casa da Liberdade, né? Que é aquele prédio gigante, bem na zona desmilitarizada, tá? Eu acho que essa amizade tem tudo para ser tão linda quanto George Bush e Gorbachev. E tiveram lá uma conversa privada. Eu acho que faltou o Denis Rodman, ainda acho. O Trump disse que o convidou o Kim a ir a Washington, tá? O Trump agradeceu o convite e tudo mais. Aí, depois, teve uma coletiva de imprensa com o Moon Jae-in. Ahn... Enfim... E aí é um pouco o que você comentou, assim. Em substância, não teve nada assinado, não teve nada acordado. Mas foi um encontro histórico que gerou muito alcance, muita mídia. E, principalmente, aí entra uma coisa que eu acho importante. O último encontro em Hanói, ele terminou mal. Né? Né? Ele terminou sem acorda, ele terminou com troca de acusações. Terminou com o governo norte-coreano, chamando o Pompeu de mafioso, o Bolton de lunático. Foi um retrocesso em relação a Singapura. Sim. Então, aí você faz esse encontro novo, ou seja, o Trump fala, olha, tô disposto a entrar na Coreia do Norte, irmão, pra conversar. Você gera ali um simbolismo melhor, entendeu? É assim, o relacionamento tá em crise, mas você mandou os bombons. Até porque, assim, falando em simbolismo, a gente tatuou disso na época, Hanói não era muito bem, assim, o melhor local, assim, né? Más lembranças. É. Platum. Então, enfim, conversaram um pouco, deram ali passos dentro da Coreia do Norte, mas, no fim das contas, foi tudo isso. Olha, vamos voltar a conversar, vamos ver essa questão do arsenal nuclear, né? E aí o Kim falou palavras belíssimas, né? O fato de que os dois países, apesar de uma longa relação de auxilidades, podem apertar as mãos pela paz em um local que simboliza divisão, demonstra que o presente é melhor que o passado. O Papa Francisco mandou parabéns, enfim, né? Teve aí todo, teve empurrão e cotovelado entre jornalistas, inclusive, né? Porque todo mundo ali querendo uma casquinha do encontro e tudo mais. Então, tivemos esse encontro que, novamente, nada foi assinado, nada foi chegado a uma conclusão, porém, a intenção foi dar um ótimo sinal, tá? De que as negociações vão ser retomadas, de que os dois realmente têm uma boa relação, tá? De que vão fazer um acordo bastante abrangente. E tem outra coisa, que a gente já comentou aqui também. O Donald Trump, com todo esse estilo, pro bem ou pro mal, ele é um cara que tem um ego muito grande. E nesse ego muito grande, ele sabe que se ele fechar alguma coisa com a Coreia do Norte, a gente já mencionou aqui, ele vai receber um Nobel da Paz. Que é uma coisa que o Obama tem e ele não. E ele vai dizer que o Nobel da Paz dele é muito melhor que o do Obama, no Twitter. E véspera de eleição e tudo mais. Então, assim, o Trump realmente vai estar interessado em conduzir essas conversas. E aí, pra gente fechar, uma notícia em relação à Coreia do Norte e uma notícia em relação ao Trump. A Coreia do Norte soltou essa semana, libertou um estudante australiano chamado Alex Siegley, que foi detido na Coreia do Norte, estava desaparecido há uma semana, tá? Foi libertado depois de uma mediação sueca e não quis dar declarações sobre o que aconteceu e como ele foi tratado, tá? Ele apenas disse que está tudo bem, que ele agradece todo mundo que se preocupou, ele agradece sua família e ele quer apenas ficar junto da esposa dele, a Yuka. E falei com a minha família em Perth, na Austrália, pra garantir que está tudo bem. Enfim, não deu muitas declarações. E a notícia do Trump é uma notícia de hoje, né? Porque, assim, o que aconteceu? O Donald Trump disse hoje que ele foi traído por uma falha do teleprompter. Porque ontem foi 4 de julho. 4 de julho, principal data dos Estados Unidos, independência do país. E nós tivemos lá o grande desfile, né? Tivemos lá um... Ele falou lá no Lincoln Memorial, durante seu speech, Salute to America, né? E aí, ele disse assim. Ele estava se referindo, tá? A guerra de dependência do país, tá, gente? Ele estava falando da batalha de Valleyford, tá? Em 1775. Que foi o acampamento de inverno do Exército Continental, que ganhou um aspecto lendário, porque os caras quase congelaram, morreram de fome e tudo mais. Nosso exército passou por muitas complicações de Valleyford, mas superou tudo isso. Nosso exército conseguiu ser vitorioso no ar, rompeu as muralhas, controlou os aeroportos, fez tudo o que tinha que fazer e forçou a rendição de Cornwallis. Aeroportos em 1775, né? Então, assim... E aí, ficou, né? Por falar em anacronismo, né? O Ministério de Relações Exteriores da Rússia tolou o Netflix, né? Por conta de uma cena, de uma série sobre o Nicolau II, né? O último, o Kizar, dos Romanov, que retrata ali a Praça Vermelha, mas esquecem de tirar o mausoléu do Lênin, né? Então, aparece lá, Moscou, fevereiro de 1905. E daí, o Ministério das Relações Internacionais da Rússia colocou... Netflix, fevereiro de 1905, colocou uma foto da sede do Netflix atualmente, né? E aí, virou hashtag, né? Hashtag Revolutionary Airports. Ele disse que o teleprompter caiu, enfim... E aí, ele se embananou todo e tal. Mas, assim, uma coisa ele se embananar, sei lá, com uma data, o nome da batalha. Agora, ele falar... Não, nosso exército tomou os aeroportos! Em 1775, fica meio esquisito, né? Mas, enfim... Então, aí, mais pelo riso. Então, é isso. E ainda sobre o 4 de julho, né? Duas questões aqui, pra não passar batido. Uma que a Nike, né? Tinha lançado um tênis inspirado na bandeira da Betsy Ross. Que, inclusive... É uma lenda que ela teria costurado lá a bandeira e tudo mais e tal. Mas, enfim, é uma das primeiras bandeiras dos Estados Unidos. É que as estrelas são em círculo, né? Pros nossos ouvintes. E muitos atletas negros patrocinados pela Nike disseram que não usariam, né? Se recusaram, enfim... Criou aí uma saia justa com a empresa estadunidense. Daí, o Zero One postou uma foto de um tênis da Nike com o símbolo da empresa, como se fosse a foice e o martelo, né? Meio provocando, assim, falando que... Ah, talvez assim eles usassem, né? Criticando aí, né? Esses atletas. E muita gente também achou... Teve um ouvinte nosso que batuou esse tênis de Air Marks. E muita gente, inclusive eu, né? Achou que a atacante Alex Morgan, da seleção feminina dos Estados Unidos, que venceu a Inglaterra por 2x1, né? Ela, inclusive, marcando o gol da virada, ela comemorou tomando chá, né? E isso gerou uma polêmica muito grande no Reino Unido, né? E depois ela meio declarou que não era bem isso, né? Que não tinha nada a ver com o Tea Party, né? Que seria aí o estopim da Revolução Americana, enfim... Aí ela disse que era uma referência à atriz Sophie Turner, do Game of Thrones, que teria dito, né? Que o ato de tomar kombucha, né? Que é um chá da moda aí entre os milênios, enfim... Ela se esquivou, né? Mas, pra mim, a provocação foi bem clara, assim, né? Sim. E dependendo do ângulo, parece que ela não está tomando chá. Parece que ela está... Fazendo outra coisa que é permitida em alguns estados... Ela está fumando algo que é permitido no Colorado. Inclusive, que algumas pessoas até chamam de chá também.